Esse cabelo é lisinho, é fino, é escasso e ela gostaria muito de ter um cabelo com um pouco mais de volume. Então, ela veio conversar comigo o que a gente poderia fazer. Na frente sempre tem menos cabelo ainda, né? Então, eu vou cortar aqui de orelha a orelha, dividir, aliás, e depois eu vou subdividir e vou tirar aqui o comprimento do cabelo. É bom que a cliente sempre esteja com a cabeça baixada pra cortar atrás, pra ficar bem retinho, bem sentada, não com as pernas cruzadas, né? Tudo certinho pra poder evoluir bem aqui o corte. Eu vou tirar o comprimento, claro que depois eu vou acertando mais, tá? E agora sim eu vou me basear nesse comprimento. Depois de eu acertar aqui as pontinhas, as outras partes que tá preso lá em cima, eu vou soltando e vou cortando nessa mesma altura que eu cortei aqui. E agora sim, vamos lá. E agora sim, vamos lá. E agora, pra dar um pouco de volume nas pontas dela, eu vou cortar aqui na diagonal e vou cortar em degradê. Não vou fazer desfiado, vou fazer um degradê, pegando aqui embaixo, ó, onde fica o final ali com o comprimento, né? É a parte de baixo. Então, eu vou fazer a primeira corte e depois eu ergo mais uma vez, um pouco mais pra cima e corto novamente o degradê, tá? Então, eu pego aqui como base, ó, onde eu tinha cortado, tiro um pouquinho reto, depois eu ergo novamente a mecha e corto mais um pouquinho. Isso vai dar um pouquinho. Isso vai dar um degradê bem legal nas pontas dela. Ó, ergo, corto reto. E alinho de novo bem com o pente, ergo mais e corto novamente, apesar que agora não deu pra ver ali em cima, ficou muito alto, né? Vou fazer aqui novamente, bem alinhado, bem puxado, corta até dar aonde tá o início ali, o comprimento do cabelo. Depois ergo mais um pouco e corto novamente fazendo a mesma coisa. Isso vai dar um bom movimento e um volumezinho nas pontas. Depois, é claro, a pessoa tem que escovar pra fora, olha aqui, ó, que balanço legal. Ou senão, ela só vai dar uma amassadinha no cabelo e já fica com um movimentozinho bem legal nas pontas. Agora, aqui, como é mais ralinho ainda, então, tem que cortar aqui do mesmo jeito que eu fiz ali atrás. Vou alinhar bem aqui, ó, vou tirar o mesmo comprimento. Aí, vou cortar na lateral, como eu cortei atrás. Não dá pra repicar na frente cabelo muito ralinho, porque senão a pessoa fica só com aqueles fiapinhos pendurados ali, né? Então, tem que ter uma certa quantidade de cabelos da orelha pra frente. Depois, eu peguei uma escova bem pequenininha e vou escovar pra fora o cabelinho dela. Vai ficar um charme só. Outro dia, eu fiz umas mechas aqui no cabelo, fiquei de mostrar o corte e depois eu acabei apagando o corte do meu celular, pra não ficar com muito arquivos, né? Acabei apagando o corte, mas eu fiz o mesmo corte que eu fiz naquela outra pessoa, eu fiz nesse aqui agora. É um corte pra dar volume no cabelinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.